Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos da batalha até o céu. Vamos rezar hoje a poderosa campanha de oração para derrubar as muralhas em nossas vidas. No meio do cerco de Jericó, porque hoje já é, vou dizer pra você, o quarto dia do cerco de Jericó. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Já estamos há quatro dias no cerco de Jericó, mas nesta campanha de oração hoje é exatamente o décimo. São 21 dias esta campanha de oração, o Senhor nos motivou. Sete dias antes, sete dias durante o cerco, sete dias após o cerco, nós vamos estar rezando esta poderosa campanha de oração. E esta campanha de oração é exatamente o que você está ouvindo, para derrubar as muralhas da nossa vida, não importa em qual área seja. Espiritual, familiar, profissional, financeira, emocional, seja o que for. Eu não sei qual é a tua muralha. Diz até nos comentários há quantos dias você está fazendo esta campanha de oração. É o primeiro, é o quinto, é o décimo dia. Olha, não importa se é a primeira vez ou se já são há dez dias. Eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. As muralhas cairão. Então, foi a palavra que o Senhor nos deu. O Senhor nos reuniu aqui sob essa palavra profética. Vamos rezar, vamos clamar para que as muralhas caiam. Todo impedimento em nossa vida caia por terra. Você toma posse disso? Quem toma posse, escreve nos comentários e diz, as muralhas cairão. Escreve, as muralhas cairão. Escute esse testemunho. Olá, Geraldinho. Eu venho te falar o meu testemunho. Há seis meses que eu vinha precisando fazer uma cirurgia de esterectomia. Porém, todas as vezes que a cirurgia era marcada, era adiada e surgia algum imprevisto. Eu ficava ansiosa, mas no meu coração falava tudo no tempo de Deus. E no dia 9 de março, foi realizada a minha cirurgia e não tive medo. Eu tive muita fé. Eu senti a presença do Senhor em todos os momentos, de Nossa Senhora no meu coração. Vai dar tudo certo, filha. Confia em mim, eu ouvia isso. E gratidão ao meu Deus por tudo e por tanto. Foi uma grande bênção. Uma grande vitória. Deus abençoe você, Geraldinho. E a todos da Missão Resgate, por serem luz e se mover em nossas vidas. Cheio de gratidão, me chamo Daniela, de Arapiraca, Alagoas. Eita, Deus poderoso. O Deus maravilhoso. Eu quero falar aqui para uma pessoa que vai fazer uma cirurgia e está com muito medo. Tome posse do testemunho da Daniela. Tome posse, pois o Senhor te fortalece nesse momento. E Ele diz do mesmo jeito. Ei, não tenha medo. Vai dar tudo certo, filha. Filho, confia em mim. Se é para você, escreva. Eu confio em ti, Senhor. Vamos rezar. Vamos clamar agora. Eu não sei qual é a sua maior muralha. Mas você já vai se preparar para rezar agora. Mas antes eu quero pedir a todo mundo. Vamos fazer esta bênção. Porque está muito forte essa campanha. Vamos fazer essa bênção. Chegar ao maior número de vidas possíveis. Quem está aqui, pega o celular. Desativa agora o bate-papo. Dê um like nesse vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. E clica também na mensagem em todas. Vem na seta de compartilhar. Pega o link. Vai lá no WhatsApp. Envie para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, Faróis. Com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisa e necessita desta graça. E vamos rezar agora juntos. Esta poderosa campanha de oração. Compartilhou. Iluminou. É hora de oração. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoque a presença do Senhor para combater ao seu lado. E reze comigo o Salmo 34. E agora nós vamos fazer lutas. compromisso. Esta campanha tem força para os comprometidos. Um cerco de Jericó são sete dias consecutivos. Esta campanha de oração são 21 dias. Que é três vezes sete. E essa graça é uma graça de comprometimento. Não é de esporádico, de vez em quando, quando eu posso, quando eu estou com tempo. Não. É todos os dias. Mas sabe o que é todos os dias? Todos os dias mesmo. E eu quero motivar você que está aqui a fazer essa experiência poderosa de rezar todos os dias. Durante 21 dias dessa campanha de oração. Mas não é um compromisso só de rezar, não. De orar e de agir. Quem faz, escreva. Eu me comprometo em orar e agir. E reze comigo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Que ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dizem que a escrava do Senhor faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora, meus irmãos, façam o compromisso. Um compromisso, ou melhor, levante agora o clamor. Como assim, Geraldinho? Você vai apresentar neste momento a intenção principal que você está rezando nesta campanha de oração. Quais são as muralhas que te impedem e que cairão? Quais são as muralhas que te impedem e que cairão? Como as muralhas de Jericó caíram? Esse é o momento mais forte. Agora é a hora do grande clamor. E à medida que eu for apresentando, você vai trazendo no seu coração aquilo que mais toca você, aquilo que mais, sabe, mexe com o seu interior. E reze comigo. Agora, levante esse clamor. Para que sejam definitivamente destruídas as muralhas. Senhor Jesus Cristo, peço-lhe humildemente que venha em auxílio à minha fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito. Ajude-me neste momento de angústia e provação. E que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma. Renove em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo. E assuma todo controle e autoridade sobre a minha vontade, desejo e inteligência. E através do Espírito Santo derrube agora todas as muralhas que me impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã. Que pelo seu poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, por seu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sejam derrubadas neste momento as muralhas de pragas ou mausões, proferidas por meus antepassados e por aqueles que, de algum modo, possuem autoridade espiritual sobre mim. As muralhas de maldições e enfermidades vindas de meus antepassados, enfrentadas por mim ou por meus familiares nos dias de hoje, sejam derrubadas neste momento. As muralhas do ódio, orgulho, inveja, ciúmes, idolatria, vícios, egoísmo, solidão, avareza, gula, ansiedade, luxúria e preguiça que tem amarrado meu coração. Sejam derrubadas neste momento as muralhas de intrigas, brigas, contendas, separação, divórcio, adultério, desentendimentos e todo tipo de desunião que tem assolado a minha família. Sejam derrubadas neste momento as muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego ou de trabalho, empecilhos dos negócios, falta de dinheiro, confusão mental ou emocional e dificuldade de decisão compatível com a sua santa vontade. Sejam derrubadas neste momento as muralhas das doenças da alma. Reze, clame, que tem atravessado várias gerações de minha família, como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio e o semear contendas entre irmãos, impurezas sexuais, dependência de álcool ou drogas, hipocondria e língua mentirosa. Sejam derrubadas neste momento as muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as iluminações e astúcias do inimigo, sejam de quais origens forem. Sejam derrubadas neste momento as muralhas de ocultismo, sortilégio, adivinhação, cartomancia, horóscopo, magia, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades espirituais. Sejam elas das origens que forem. Toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade, que me torna escravo e dependente do mal, e que me impede de ser totalmente renovado pelo seu preciosíssimo sangue redentor. Reze agora com muita autoridade. Senhor Jesus Cristo, pelo seu santíssimo nome e preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento. Aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas do meu batismo. Diga forte, renuncio a Satanás e aos seus demônios, às suas obras e astúcias e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas da minha vida, física emocional, espiritual, familiar, financeira, profissional e afetivo sexual. Assumo e recebo em seu nome um novo Pentecostes em meu coração e declaro a toda criatura que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Salvador com o Pai e o Espírito Santo. Diga bem forte, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e derrube as muralhas da nossa vida. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora nos comentários amém e eu tomo posse. Família amada e querida, 20 horas, desculpe, 19h30, nós estaremos aqui de volta. Quarto dia do cerco de Jericó. E eu conto com você para viver esse momento de bênçãos. Essa noite poderosa, não perca por nada. Meu irmão é forte demais. Quarto dia do nosso cerco de Jericó. joelho no chão, os pés para trás em adoração. Quero também pedir algo a você. Nós estamos para conquistar a terra prometida, um terreno para que nós possamos construir o coração desta obra e ampliarmos o centro de evangelização. Você que pode, faz sua oferta de amor. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da comunidade e missão resgate. Faz com generosidade e fé e reza para que o Senhor multiplique na tua vida. Nunca te falte, sempre te sobre e seja abundante. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sino e na mensagem todas. Compartilhe a sua oração poderosa com cinco amigos. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Amo você e sua família. Tamo junto da batalha. Até o céu.